Já sei um jeito de delota-la, Mônica, de uma vez por todas! Magali! Futura mamãe! Querido, ainda bem que você chegou! Estou com uma vontade... Vontade de quê? Comer uma banana split! Melhor nos apressarmos! Senão, nosso filhinho vai nascer com cara de banana! Sorveteria! Satisfeita? Ainda não! Agora quero uma melancia! Vai levar? Que nada! Como aqui mesmo! Uma delícia! Podemos comer umas pizzas! Pra começar, quero uma de mozzarela, outra de escarola, calabresa... E agora, amor? Que tal um restaurante japonês? Tepanaki, sakana teixoku, sashimi, sukiyaki, misoshiro... Gostoso! Estou me sentindo esquisita! Acho que está chegando a hora! Táxi! Maternidade! Pode parar de se preocupar! Sua filha nasceu! Tudo correu bem! Como vai a mamãe? Ah! Me sinto ótima! Trouxe uns bombons pra você! Nem pensar! Não posso nem ver comida! E a sua fome? Suas vontades? Passou! Ah! É a filha de vocês! O que aconteceu? Alguma coisa errada? Só uma! O apetite dela! Oi, amiguinhos! Eu sou o pai da Mônica! Hoje, sou eu quem vai contar uma história! Ela começa quando a Mônica ainda estava na barriga! É hoje! Mônica! Pai e filha, amigos inseparáveis! Temos que nos apressar! Calma, querido! Ainda temos tempo! Ai! Por que temos que pegar todos os faróis fechados? Por quê? Ai, ai, ai! Por que vocês homens são tão apavorados? Por que demora tanto? Por quê? Você só chegou a 15 minutos! Mas parece que é uma eternidade! Estou me sentindo mal! Muito mal! Péssimo! Rápido! Alguém me ajude! Nossa! A pressão dele subiu nas alturas! Precisa descansar um pouco! Me senti como um índio, gemendo na rede, enquanto a esposa dá a luz! Ai! Ui! Finalmente... Nasceu! É uma menina! Que linda! É a cara do pai! Eu me lembro como se fosse hoje do primeiro banho! Do primeiro chocalho! De quando comprei o Sansão pra ela! Foi amor à primeira vista! Quando nasceram os dentinhos! Puxa! Esta menina não para de babar! Sua primeira palavra! Mamãe! Queria que fosse papai! A segunda palavra! Tia! Tia! Terceira! Vó! Vó! Quarta! Vó! Vó! Até que... Papai! Eu escutei! Escutei! Papai! Minha filhinha! Como eram gostosos os nossos passeios! Os primeiros passos! As canções de Nina! Boi! 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 Boi da cara preta! As histórias! Era uma vez! Cada momento ao seu lado era uma curtição! Pacatá! Pacatá! Olha o aviãozinho! Ooooo! Vamos filhinha! Joga a bola! Ufa! Ela sempre foi muito mais fortinha que as outras crianças da sua idade! Papai! Está bem? Estou mal! Um beijinho, Sara! Tão carinhosa! Hoje ela está crescidinha! Cheia de amiguinhos! Mas continuo sendo o número 1! Filhinha! Paizão! Uma partida de vôlei? Eu topo! Eles são inseparáveis! Conheço esta história! Até que um namorado os separe! Aí ele vai saber o que passei! Papai! Deixa de ser bobo! Você continua sendo o meu ídolo! O Cebola! Esperando! Estas cenas aconteceram pouco antes do Cebolinha nascer! Ai! Não suporto mais esta espera! Não suporto! Ah! Até parece que é você quem está grávido! Fico tão nervoso! Tão ansioso! Não sei porquê! Quando ele tiver que vir, virá! Como será o meu filhinho? Grande? Esperto? Cabeludo? Nem pense nisso! Do jeito que chuta, será jogador de futebol! E se for menina? Jogadora de futebol, ué! Ai! Como demora! É folgado como meu tio Pedro! Aquele quer que o mundo acabe num barranco pra ficar encostado! Querido! Chegou a hora! Não, não! Só estou com vontade de comer pitanga! Pode comprar pra mim! É pra já! Não quero ver meu filho nascer com cara de pitanga! Quintanda! Quero um quilo de pitanga! E também melancia, laranjas, ameixas! Pronto! Comprei todo tipo de fruta! Exagerado! Esta espera está acabando com os meus nervos! Quando o meu filho vai nascer? Quando? É hoje! Rápido! Para o hospital! Calma! Não precisa se apavorar! Silêncio! Por que demora tanto? Por quê? Sala de parto! Não fique tão nervoso! Pegue uma bala! Obrigado! Estou tão nervoso! Quase engasguei! Parabéns, seu cebola! É um lindo menino! Que bonitinho! Se parece demais com o pai! Depois! Quando? 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 Quando vai começar a falar? E a andar? A brincar? Quando? Chico Bento e o nome! Bento! É o nosso fio! Acho que ele vai... Meu Deus! Arquém chame a parteira! Corre, tiãozinho! Vai chamar a vó dita! Vó dita! Ainda bem que a senhora chegou! Pode deixar a água ali, fio! Obrigada! Agora é só rezar, fio! Nasceu! O meu fio nasceu! É a cara do pai! Eu quero ver o meu fio! É um menino! É muito bonito! É o menino mais lindo do mundo! Mas como é que ele vai se chamar? É só ver qual é o santo do dia! Então, vó dita! Qual é o santo do dia? Você não vai acreditar! Hoje é o dia de todos os santos! Então, eu ponho os nomes de todos os santos! Vai ficar um nominho comprido de grande, sou! Já sei! Você escrevia o nome de todos os santos em uns paperzinhos e dobra um por um! Santo Antônio, Santo André, São Benedito! Bota todos eles dobradinho numa bacia d'água! Aquele que se abre primeiro é o nome do seu fio! No dia seguinte... Mulher, acorda! Vamos ver o nome do nosso fio! Não pode ser! O que foi? Todos eles estão abertos! E então, qual o nome do meu neto? Não adiantou, vó dita! Tava tudo aberto! Mas essa simpatia nunca falhou! Tentem novamente! Meu neto vai ter um nome só! No dia seguinte... Já tô curioso! Nunca é dito! O quê? Agora, nenhum deles abriu! Impossível! Nunca falhou! Não podemos deixar o nosso fio sem nome! Temos que resolver isso de uma vez! Vamos em teu cartório! Vamos em teu cartório! No caminho, nós escolhe um nome! Bartolomeu é um nome bonito! Prefiro, prefiro Sebastião! Raimundo! Raimundo! Ernestino! Robert Val! Doroteu! E essa agora! A ponte quebrou! Acho que vocês querem até o cartório, né? Como o senhor sabe! Pressentimento! Eu dou um jeito! Nós nem sabemos como agradecer, seu moço! Meu nome é Francisco! Francisco! Até que é bom nome! Né, mulher? É! Vinge Maria! Ué? Cadê o homem? Deixa eu me benzer! Ele tava aqui mesmo, na nossa frente! Vamos andando! Parece coisa do outro mundo! Se é coisa do outro mundo, eu não sei! Só sei que o nosso fio já tem nome! Francisco Bento! O garoto já tem nome! E é em minha homenagem! Preferia Sebastião! André ficaria melhor! Pedro seria uma boa! Oi! Se inscreve aí! E dá um joinha pra motivar o editor a trazer novos conteúdos pra vocês! E bom! Essa historinha acabou! Mas você pode ver mais vídeos legais continuando aqui no canal! Clique aí no quadrinho ao lado e assista outra história do canal Incríveis Quadrinhos!